Silvana Salles Sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vendelizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vendelizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a bunda dela Vendelizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vendelizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vendelizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Silvano Sávez, o cantor apaixonado Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vinha Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vinha Eu e você já estava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto 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 Hoje eu pensei em você Bem como éramos tão próximos Porque que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu faltaria, faltaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu faltaria, faltaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Já dá pra ver o que a saudade mais bateu Esse sorriso em cana Seu feed não viu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você cometeu E as perdidas começam As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Pai de acolírio 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 Tá sofrendo né, nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, que os perduras começam As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Ai, já tô lindo, com esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, já tô lindo, com esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, já tô lindo, com esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, já tô lindo, com esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, já tô lindo, com esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, já tô lindo, com esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, já tô lindo, com esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, já tô lindo, com esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Veja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Mas já estou com o pés, não é só uma expressão difícil Tá sofrendo, né? Negar não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Mandei tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Lava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei Vi avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei Nem quando andei Vi avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Contatos para os shows 71337707778 E 993478822 Um abraço, meu empresário José Alves Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda lua Que vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Se ama Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim, a gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar, sem amar Sem amar Sem amar Mano Salles, o cantor apaixonado E olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar, sem amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar, sem amar A gente usa cama só pra se usar, sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Silvano Salles O cantor apaixonado Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo whisky nesse copo É porque você falou não volto Já tentei mas tá difícil reerguer E tomba atrás de tombo Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho eu volto no estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo whisky nesse copo É porque você falou não volto Já tentei mas tá difícil reerguer Que tombo atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Que tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho eu volto no estalar de dedo Que congela o meu orgulho eu volto no estalar de dedo Te vendeste Música Juvano Salles O cantor apaixonado Me olho de olho e paqueiro, paqueiro E daí então, bateu a química Me beijou, gamei, me entreguei Em teus braços, estava perdido Mas no começo tudo é flores Aí veio ciúmes, da gente brigou Você me pediu tempo Mas nenhum tempo apaga uma história de amor Estou salvendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim No olho de olho e paqueiro, paqueiro E daí então, bateu a química Me beijou, gamei, me entreguei Em teus braços, estava perdido Mas no começo tudo é flores Aí veio ciúmes, da gente brigou Você me pediu tempo Mas nenhum tempo apaga uma história de amor Estou salvendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Estou sofrendo por amor Estou correndo por amor Estou chorando por amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Silvano Salles, o cantor apaixonado Tô indo embora na marra, na fuça Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se troca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma mostra Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor, minhas mãos nos teus cachorros A gente se tende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor, minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tende pelado, pelado, pelado Seu coração, sabe, falando de amor Faz tempo que a gente não se troca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor, minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor, minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tende pelado, pelado, pelado Seu Barão Sales falando de amor Suvano Salles, o cantor apaixonado Tô aqui largado as traças Deitado no sofá da sala E hoje é sexta-feira E ainda não comei uma gelada E tá chegando o feriadão Eu vou sair pra curtir o paredão Vou chamar os parceiros pra comer água E a novinha tomando é catuaba Chegando logo lá no paredão O som do carro tocando um silvanão O coração já deu recaída Aonde tá o grande amor da minha vida Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Tô aqui largado as traças Deitado no sofá da sala E hoje é sexta-feira E ainda não comei uma gelada E tá chegando o feriadão Eu vou sair pra curtir o paredão Vou chamar os parceiros pra comer água E a novinha tomando é catuaba Chegando logo lá no paredão Chegando logo lá no paredão O som do carro tocando um silvanão O coração já deu recaída Aonde tá o grande amor da minha vida Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriva nova dona, nova dona E esse coração aí que nunca se apaixona E descobriva nova dona E descobriva nova dona, nova dona E descobriva nova dona Silvano Salles, o cantor apaixonado Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi, veio o arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, deu medo E nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Música Se um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Doidinho meu Se um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois Depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho seu Todinho seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Todinho meu Todinho meu Todinho meu Todinho seu Legenda Adriana Zanotto